vamos fazer pergunta isso aí é um desafio que a gente tem aqui nessa caixinha a gente sempre gosta de brincar em família essa caixinha de surpresa que quem preparou pra gente foi e aí nessa caixinha tem um monte de perguntas e desafios também vamos então quais são os desafios quem vai começar primeiro então ver qual é a um desafio aqui pegar para este o desafio é vamos ficar sem piscar quem demora mais ganha meu deus ai não 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 3 2 1 vamos lá fazer a minha táxi gente isso aqui é muito bom vocês podem fazer em casa também a caixinha coloca as brincadeiras isso e brinca com a família muito bom vamos esperar ele cair caiu dois eu gosto dos todos então essa é a mesma cor que será eu quero contar um segredo no seu ouvido telefone seu segredo vocês não vão poder ouvir você não tem segredo não eu não tenho segredo ah sem graça pega outra então ok já foi fica sem graça vamos ver vamos ver e pode ir respondendo aí qual é a sua resposta fale alguma coisa que você gostaria de fazer com a família um sonho eles dizem algo que você gostaria de fazer com a família você também pode dizer bota aí também o que vocês gostaria de fazer com a sua família a sua família a sua família sim a sua família e para Paris Paris carim porque... a gente podia ver... a torre A-Full o A-Full então aí era o meu sonho porque tem um desenho com as minhas amigas v que é a Ladybug e... imagina que ela está viajando ainda mas não, mas tem um tipo de roupa dela ah ok bem, é um sonho Sim, eu tenho que prestar o Senhor para te ajudar. Minha bênção. Ok. Caiu uma azul a minha cor favorita. Vamos lá. Faça uma declaração de amor pela família. É a nossa família ou é a família de Vitória? Eu não sei. Eu acho que isso é sobre família. Sim, uma declaração. Uma declaração. Amor. Eu, a minha família. Eu amo a família. Legal. É óbvio, né? Óbvio. Muito óbvio. Todo mundo é uma família. Declaração de amor. Bem... Só que eu digo aqui que eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores que nada são iguais. Um é bem pequenininho e o outro é bem grandão. Ou seja, ela é pequenininha e minha esposa é grandão. Então assim, a família é tudo e a família também é a que me sustenta e me dá a base. Eu amo a minha família. Então em que você pode se sentir amado? É a sua vez. Vai também? Sim. Não. Ah, sim. Puxa as orelhas uns dos outros. E aí? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois. Um, dois, dois, três... Um, dois, um... Eu dei. Parece que a minha orelha esticou. Vamos lá. Oh! A luz. Está saindo só amarelo aqui. Da direita ou esquerda? Da direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Papai, você vai ter que fazer alguma coisa para eles pesquisarem. O que você tem medo? Fale para todos. Medo. Medo para todos aqui na frente. Medo, medo, medo. Medo, medo. Não tem medo de barato, não tem medo de rato. Tem um asco. Tem um asco de barato e de rato. Tem muito nojo. E ainda você vê um rato na sua frente morto. Tem tsunami também. Tem aonde assistir? Se diz aqui que tem tsunami aqui em Recife. Sério? Tem tsunami? Mas não é real. Mas não é real. Tem medo. Tem medo. medo, 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 medo. Eu quero saber. Você ouvi alguém de perder sua família? Não, eu não tenho que abordar. Não, eu não tenho que abordar. Eu não fico pensando em coisas ruins. Eu penso. medo. 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 Eu tenho medo. Agora medo de que? Barata. Barata não. Tenho medo de barata. Você não tem medo de rato. Medo. Medo de que? Do que vocês tem medo, gente? Medo de coração. Medo de cobra. Medo de cobra. Medo de cobra. Ah, tá. Minha esposa me lembrou agora. Tive uma vez, eu tive uma crise de pânico. A gente estava em Beto Carreiro. Assim que a gente casou e minha esposa. E no trenzinho de Beto Carreiro, gente... Vou começar. Eu tive uma crise de medo. Comecei a gritar. E falei, eu quero sair desse jogo aqui. Não quero brincar mais dessa casa. E... Era aquele carro bem simples. Bem simples. Bem comum. E aí eu tive crise de medo. Mãe de pânico. Tive medo. Tive pânico. Foi assim, hilário pra minha esposa. Ai, panico. E assim, depois que eu saí do jogo, comecei também a rir. Que cheiroso. Demais. Eu acho que é isso aí. Agora a minha vez. É a sua vez? É a sua vez. É. Não. Não tem que debluar. Ai, minha co-favorita. Eu também tenho. A Bíblia diz, Obedecei a vossos pais. O papai vai dizer o que Esther vai obedecer. Ai, meu Deus. Eu obedeço tudo. Ok. Mas eu vou dizer algo. Você quer... Quando eu digo que não vai dormir no meu quarto, você vai insistir. Tá bom. Eu disse pra ela que... Quando eu falar que às vezes ela gosta de dormir no meu quarto, eu digo não e ela fica insistindo, insistindo, insistindo. Então, a próxima vez que eu falar não, ela vai entender que não e não vai repetir. Ok? Agora eu posso ficar aqui na sala. Não. Você vai dormir no meu quarto. Hoje eu vou dormir. Sim, no meu quarto. Vamos lá? Eu vou dormir em qualquer lugar. Pode ser no chão que eu posso dormir. Tô com sono hoje. Quando eu quis gravar, você ainda tá divertido. Nossa, a gente não veio. Você vai contar uma meta que você tem para esse ano. Uma meta. Uma meta. Uma meta. Aqui o microfone. Uma meta. Só essa. Só essa. Tem que terminar. E dar o... Usar direito. Qual é o seu objetivo? Não. Que? Qual é o seu objetivo? Para a meta? Não, sua. É para você. Ah, para mim? Ok. Para viajar para fora. Minha meta é viajar para fora do país. É de se emparrar aí ainda. Para Esther. Você vai fazer uma oração para sua família agora. É. Vamos lá. Ai, Senhor Jesus, obrigada por esse dia. Amém. Obrigada por estar com a minha família. Amém. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Vamos lá. Você vai contar um sonho seu. Yes. Um doido. Quanto doido. Quick. É você. Ok, um sonho meu. Um sonho que tava voando. Voando? Sério? Que doido. Tchau. Tchau. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Esse vídeo vai ficar no YouTube também. E tem vídeos lá. Essa semana vai ter sempre vídeos sobre pais e filhos. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau.